Yeah, yeah, Sid no beat, yeah, yeah Embagazinho novamente, o do flowzinho diferente Brota que a tropa descarrega o pente Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, é só com a mãe nessa safada Te tocar no mando, não olha, lança nove calda Faço na sua vila, eu juro que não sobra nada Cheguei bolado aqui nessa vila, Kurama ativada, garra invocação No olho da raposa do Will chorindo porque ela tá sobre minha dominação Minato é golpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação Eu peguei e atiro o naru tipo acima só pra atender minha situação Ele viu o cara mascarado, chame estribulado, todo em cabos alto Sharingan ligado, continuando o faro familiar ativado E aí, minato, cê não era pra... Três uma correntes, eu pinto a sua vida pra tu e a sua família Esse é o final, vou cago e eu não aguento renegado A pique dos tempos, só chupar tão dimensional Sorte que eu não tenho o Susan, ouô Quando a pedra me esmagou Eu me prestei o meu olho pro cagar Mas sabe que foi quando a vida mudou Meu mundo se acabou Quando perdi quem eu amava de verdade E é normal que eu virei um cara mau Com o Sharingan anormal Já não sabem se é disfarce, eu sou madara real E eu vivo colecionando essa biju Matatava e saquem rapitando o Shugaku Bebo no cu, ou e manipulo o som no cu Hey, Chomi, Hashi, Bissipa também Ou isso no cu Colecionando biju, roupa ta full Cheio de calda, fala bu Gang ta forte, jogando no corte Com todo o do forte, dançando genju Que que nós invade O meu Kamui ta chave Tipo uma viagem Mudando de fase Tô em outra vibe Porque o Kamui é mó chave Rebola pro papi O Zé do Tensei Já revive esses madraki Toca fogo nesse baile Quem que seu rosto, mas cartier Dirijo nesse lugarier Quem que manipula travesse Cê dá certo e nós não erra não Quando me vem mascarado e bolado Você me chama de vilão Toma o Itajirani e nós passa a visão Que que eu sou ninja, meu mano no cap Não tô de black Só repara no selo da minha mão O on hã 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 My o broto na cúpula na contenção E a esse ku kage eu vou passa a visão Ou passa o video se me entrega pra nós É quartar guerra ninja vai ter trocação Agora os Sasuke já tá na minha mão Cê diga haikage cê é mó vacilão E me zutaque cê tem um pique com so Vale falou, vou botar dimensão E aí quando você não vai me trocar Tem suureguendo essa rada tra-tá Coupinha na gato ronde é aquele to Vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacá, espagado sem pai, quando era criança cê só deu meu chá Agora que cê tá aqui na dimensão do pai, tenta copiar minha levada Me olha e bota, tenta copiar minha levada É o todo, ou ouvido, ou é o Uchi Hamadara Joguei cura, mas na vida, eu sou culpado do fim do zuti Eu dei início nessa guerra, nem de manipula geral como eu já engano Máscara na cara, ninja da quebara Olha no meu olho, eu soco a mãe nessa safada Te tocar no mato, mas eu lanço a nova causa Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brava Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, eu soco a mãe nessa safada Te tocar no mato, nós já lanço a nova causa Passo na sua filha, eu juro que não sobra nada Obito Onde está aqui? Onde está? Onde está? Onde está? O que está? O que está, a eu não está ainda. O que acontece, a gente não tinha visto que você se tornar. O que acha que a gente sempre será... O que você precisa? Bem, é assim que eu também. É isso aí! Vai, para lá então É melhor que nem tente Você tá no meu genjutsu Mano, mano, frente a frente Como eu era tolo, uma criança inocente Acreditava que podia ter um mundo diferente Desse jeito, esse more ou less like this Já mais foda desse game Tá de volta, então o que me diz Mais uma vez, esse more ou less like this Vai precisar mais de mil jutsus contra essa tista Da morte eu voltei Tô de volta no game Desse mundo eu cansei Olho pro pro Codem Do outro lado manguém Todos sabem que é quem Pega os motherfuckers Depois daquelas pedras, mano, eu não morri Não foi o meu fim Não foi o meu fim A máscara esconde a revolta de um ninja Rúbido Então dá um tempo, o que se fez? Nada Vejo a cicatriz bem na minha cara Shinobi na batalha, só vê que ninguém me para Eu sou o que representa Uchiha matar Então Takashi, poupi esse jutsu te disse Agora o que me diz? Agora o que me diz? Confia em ti, não adiantou nada no fim Você quebrou sua promessa e não protegeu a rei Que que cê fez? Que que cê fez? Fez porra nenhuma Fez porra nenhuma Que que cê fez? Que que cê fez? Fez porra nenhuma Agora tô no modo evil Jogo em outro nível Cê sabe, indestrutível Yeah E atingir é impossível Tipo invisível Não pode me acertar Por quê? Eu sou intangível Te levo pra outra dimensão Combate corpo a corpo, bora Resolvendo a mão Te pego na armadilha, nas chamas do meu cartão Me diz, onde tá Minato? Sabe que eu tenho dom Kamui Veja mascarado, tô de volta, gang Se alguém não me pega, não adianta nem vem Quem manipula a carta, cê já sabe quem fui Sou do clã, motherfucker Uchiha gang Da morte eu voltei Tô de volta no gang Nesse mundo eu cansei Olho pro pro Kodem Do outro lado manguém Todos sabem que é quem Quem? Perda os motherfuckers Yeah Tipo trap stack, se diz É mais um hit Não importa Vai o que quiser A máscara esconde A revolta de um ninja Robidu Yeah Robidu, Uchiha Intangível Meu poder em outro nível Derrotados no caminho Perguntam como é possível Sente o flow, taijutsu É rap alto nível Vem ser na habilidade, pode crer, vai ser difícil É o Kakashi O que você acha que eu já não sei Como ver a minha morte, colho que eu te dei Impossível Na luta eu vou te fazer desistir Pode atravessar meu peito, mas não pode me atingir Ha! Que que cê fez? Que que cê fez? Fez porra nenhuma Fez porra nenhuma Que que cê fez? Que que cê fez? Fez porra nenhuma Agora eu tô no modo evil Jogo em outro nível Cê sabe, indestrutível Yeah Me atingir é impossível Tipo invisível Não pode me acertar Por quê? Uh! Eu sou intangível A Máscara esconde a revolta de um ninja Rápido Rápido Dia Então ao tempo O que cê fez? Nada A Máscara esconde a revolta de um ninja O que cê fez? É impossível